TV Candidés, aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. Muito boa noite, Conexão Esportes já está no ar para você, nesse dia das mães. Feliz dia das mães para você, mãe de atleticano, mãe de cruzeirense, mãe de americano, as mães de todas as torcidas, vem com a gente aqui nessa noite de domingo, para a gente finalizar esse dia tão especial, com tudo sobre o esporte, sobre futebol principalmente. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, porque na Série B o Cruzeiro ganhou, né? E na Série A? E o Galo? O Galo perdeu. Não lembro a última vez que eu abri esse programa falando que o Galo ganhou. Vamos falar tudo também sobre os campeonatos amadores, as notícias aqui da nossa região, e outra coisa que vocês gostam muito é que tem sorteio, tem sorteio nesse dia das mães. Você, mãe, pode participar com a gente, ou você, filho, pode ganhar o prêmio para presentear a sua mãe, tá? Manda mensagem 999-32-62-28, 999-32-62-28. Eu já vou lançar a pergunta aqui antes de dar boa noite para os meninos, tá? A nossa pergunta de hoje não tem que acertar, não. Você vai dar a sua opinião, tá? Qual que é o melhor técnico entre os três times, entre os três maiores times de Minas Gerais? Qual o melhor técnico dos mineiros? Os mineiros que estão aí na Série A e na Série B. Tem o Tom Bense também, mas a gente não quer. A gente nem sabe quem que é o técnico do Tom Bense. Eu, pelo menos, não sei. Mas as opções são Turco Mohamed, Paulo Pesolano e Wagner Mancim. Na sua opinião, entre esses três, quem que é o melhor técnico hoje em Minas Gerais? Responde lá, manda mensagem no 999-32-62-28, que você já vai participar do nosso sorteio. Voz do Além, quando quiser pôr na tela o nosso sorteio, já pode pôr. Mas vou dar boa noite para os meninos antes. Boa noite. Já tá na tela? Não. Ainda não. Ó, já tá na tela. É isso aí que vocês vão ganhar. Participando hoje, mais uma parceria com o nosso grande Ney Burger. Um super cheddar bacon, mais um refri lata. Combo completo nesse Dia das Mães. Manda mensagem, participa no 999-32-62-28. Responde, qual dos três técnicos de Minas Gerais é o melhor na sua opinião? Volta pra nós, Voz do Além. Volta pra eu dar boa noite para o Vitor Botígio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Já iniciar o programa aqui, parabenizando todas as mamães. Inclusive, já vou deixar um abraço pra minha. Antes que quando eu chegar em casa não dê uma dor. Abraço pra Dona Rosana lá. Beijão. Marcelo, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vitor. Boa noite a todo mundo que tá acompanhando o Conexão Esportes. Mandar um abraço também pra uma querida conhecida nossa, grande colega da Ana Faria, que logo, logo vai ser mamãe também. Feliz Dia das Mães pra nossa fundadora aqui do Conexão Esportes. Deixar um abraço também pra minha mãe, Luciana. Um beijão. Feliz Dia das Mães pra você. Você acabou falando aí de... Quando foi a última vez que você falou que o Atlético perdeu? Foi o 36º jogo ali. 36 jogos de vencibilidade em casa. O Atlético não perdia em casa 36 jogos. Pro América, o América acabou queibando aí um jejum de 6 anos. Já que eles deram Feliz Dia das Mães pras mães, você vai dar pra sua? Acabei de dar. Já deu já? Dei pra Tainara e também pra minha mãe. Tem que dar aqui. Feliz Dia das Mães pras minhas mães. Kenia, Ivone, Oni, todas elas lá estão assistindo a gente. E pra Tainara também. Meu microfone também. Meu microfone não está funcionando? Mas pegou, volte. Ah, que legal. Mas ele está funcionando, Vox do Além. Ele está funcionando. Eu também. Vou olhar. Tá. Vamos começar o programa. Já tem gente mandando mensagem. Vamos colocar na tela aí pra você os lances de mais um clássico mineiro. Eles se enfrentaram durante a semana. Tá tendo muito, né, Atlético e América? Por causa da Libertadores, né? Os dois estão no mesmo grupo. Então parece que eles jogaram pela quinta ou a gésima vez hoje. Hoje não, ontem. O estado vazio. Aquela área ali de cima não tinha ninguém. Mas a torcida do Atlético tinha falado que tinha vendido todos os ingressos. O que aconteceu? Aquele setor é destinado pra torcida do América. Então, como as diretorias possuem uma relação bem amigável, o Atlético acabou cedendo aquele espaço ali. Falando um pouquinho do jogo, a gente vê aí que o América iniciou o jogo vencendo muito num placar que, pra realidade do jogo, foi merecido. O Atlético criou, mas o América, quando ele teve os espaços, ele soube aproveitá-los. E o Atlético tomou um gol, o primeiro gol, numa saída de bola errada do Alan ali. A gente sabe, futebol é um jogo de risco. Essa saída do Alan já era feita com o Sampaoli, era feita com o Kuka. E com o Turco não é do mesmo jeito. Ela muda um pouquinho a característica, mas continua sendo puxão. Depois o Atlético acha um gol ali, num cabeceio do Nátio, numa jogadaça do Hulk, pra variar. E o Cáceres, que jogou pelo Cruzeiro, dá essa vitória pra América e quebra esse jejum de 21 jogos sem vencer do Atlético. Seis anos aí de vencibilidade. E tem também aquele fator, né, que o time do América agora com o Mancini conseguiu dar uma encorpada e acabou tendo essa superioridade em cima da equipe do Atlético. Que, como a gente sabe, tá perdendo peças. Acabou de perder o Savarini. Então vai ter ali uma certa dificuldade pra poder repor também dentro de campo. Então o Atlético vai ter que ficar esperto, já precisava ficar esperto, agora vai precisar ficar ainda muito mais se quiser lutar pela liderança do campeonato e também aí no decorrer da Libertadores durante a sua participação. Com essa vitória, o América também tá no G4, pra vocês verem, na loucura desse brasileiro. E o Atlético perdeu pontos importantes contra três times que, em tese, vão brigar pela parte de baixo da tabela, né. Goiás, Curitiba e América. O Galo não ganhou nenhum desses três jogos. Então aí vem a preocupação de grande maioria da torcida do Atlético. Como que esse time vai conseguir ganhar dos grandões? Vocês acham que já tá na hora mesmo de preocupar com o trabalho do tour? Assim, pra gente analisar friamente, a gente tem que fazer uma relação entre resultados, números e desempenho. Sim. Os resultados são bons. O desempenho, não. Por que os resultados são bons? Se você for pegar jogos no Mineiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, aproveitamento do tour que é acima de 70%. São só duas derrotas no ano, até então. Uma pra URT de 1x0 e essa de ontem. Então os resultados são bons. Mas o desempenho preocupa. A gente até tava falando isso aqui antes do programa. Por que o Atlético vinha sempre vencendo? Porque em peças, quando vai pra decisão individual, ele vai ser superior a quase todos os times do Brasil. Então quando ele pegava adversários inferiores, ele ganhava. Mas quando precisou do coletivo, a gente viu que não tá funcionando tão bem quanto funcionou no ano passado. E o Atlético vai precisar muito dessa questão coletiva, porque na quarta-feira o Hulk não vai poder jogar, tá suspenso. Hulk gosta muito de apitar o jogo e não tem conseguido cravar os seus pênaltis. Você acha que essa falta de penalidades interferiu nos resultados ruins do Atlético? Inclusive nos últimos dois jogos foram dois pênaltis contra, dois pênaltis bem assinalados, por sinal. Esse time que tá hoje, que praticamente são os mesmos do ano passado, era um time que não cometia pênalti. Dificilmente o Atlético tinha um pênalti contra o ano passado, então são outros fatores. Até porque o Juizou é caro, né? É, mudou a comissão do CBF, né? Mudou. Já tem gente participando aqui com a gente. Mudou, mas não mudou, né? É. Ó, o nosso amigo aqui tá falando assim, ó. Boa noite, o Cruzeiro jogou muito bem no primeiro tempo, porém no segundo deixou a desejar. Pelos trabalhos feitos até agora, sendo que todos são muito nivelados, o técnico do América está tirando leite de pedra, assim como o do Cruzeiro. Ambos estão muito bem. Ele não quis definir se o melhor é o Mancini ou o Pesolano. Falou que, ou seja, pra ele só o senhor Turco que não tá mandando bem. É o Ricardo, tá? O Ricardo tá participando com a gente do sorteio. Se você chegou agora e ainda não sabe, manda mensagem no 999-3262-28 e responde. Qual dos três maiores times de Minas tem o melhor técnico atualmente? É o Cruzeiro com o Pesolano? É o Atlético com o Turco? Ou o América com o Wagner e Mancini? Quem tá tirando leite de pedra? Quem tá conseguindo imprimir seu estilo melhor ali? Quem tá fazendo mais diferença? Responde, manda sua mensagem, manda seu nome e o bairro também, tá? Não adianta só mandar a mensagem, tem que mandar o nome e o bairro pra participar do nosso sorteio. Vou ler mais, ele que tá sempre aqui com a gente, eu tenho certeza que vocês já sabem quem é. Nosso grande Max, treinador do Maria Helena. Grande Max. Falou que o melhor técnico é o do América, hein? Eu achei que ia ter gente só no Pesolano, mas até agora ninguém, o povo tá gostando do Mancini. O resultado desse fim de semana acabou influenciando muito nessa escolha de muita gente. Acredito que muitos que estão acompanhando o programa vão ter esse mesmo pensamento, porque é uma vitória, ainda quebrando o tabu que o Atlético, que o América tinha contra o Atlético, dá uma certa confiança ainda mais. E o próprio foco do América no ano é a manutenção da Série A. Pra ele ir pra uma oitava de Libertadores é uma coisa que os próprios diretores... Talvez seja melhor pra o América ficar em terceiro do grupo e tentar alguma coisa na Sul-Americana. Exato. O time vai ser muito mais competitivo lá do que na Libertadores. Talvez seja isso. O nosso amigo João Paulo, do Manoel Valinhas, tá falando que o técnico do Cruzeiro que é o melhor. Ele tá tirando o máximo dos jogadores que são muito poucos. Já o Joel da Ponte Funda... Joel, você esqueceu de dar a sua opinião. Se você não lembrou, igual o Joel... Joel, manda aqui qual dos três técnicos você acha o melhor, tá? Manda sua mensagem, 999-326-228, pra concorrer a isso aí, ó. Um super sanduíche lá do Neiburger. Neiburger que tá sempre aqui com a gente. Um mega cheddar bacon, mais um refri lata. Você pode ganhar e presentear a sua mãe. Você pode ganhar e comer, se você for um filho aí que já deu ela presente hoje. O importante é ganhar. Mandou mensagem falando o nome do bairro e respondendo a nossa pergunta. Você já tá participando no 999-326-228. O próximo jogo do Atlético é quando? Red Bull, quarta-feira. Quarta-feira, o jogo válido... Pela sétima rodada adiantado aí nessa quarta-feira contra o Red Bull. Por que adiantou? Essa semana é rodada de Copa do Brasil. E o Atlético já jogou contra o Brasiliense. Se eu não me engano, a CBF vai colocar um jogo contra o Brasiliense num domingo de Copa do Brasil. Igual fez com o Flamengo, com o Palmeiras na semana passada. E nessa rodada como é de Copa do Brasil, a América enfrenta o CSA. E o Cruzeiro? Ah, daqui a pouco a gente fala. Porque por enquanto a gente ainda vai falar de Série A. Cruzeiro tá na Série B, daqui a pouco é Série B. Série A do Brasileirão. Vamos com os outros gols da rodada, por favor. Pra gente ver aí como que tá esse Brasileirão. O Atlético Paranaense, que ainda não teve o Filipão à beira do campo, mas ele já é o novo técnico do Atlético Paranaense, ganhou de 1x0 do Ceará Atlético Paranaense, que ficou só três semaninhas com o Sr. Fábio Carilli. O que vocês acharam? É uma jornada aí bem curta do Carilli, mas depois do que aconteceu na Libertadores, era algo que era muito difícil de controlar. E aí o Megão Malvadão perdeu pro time do Sr. John Textor por 1x0. E o pessoal lá também insiste em colocar a culpa no Sr. Paulo Souza. É ele que erra tantos gols como os atacantes do Flamengo? É. Né, Pedro? Né, Gabigol? E aí fica nessa brigada toda, que não sei o quê. Ainda entra a situação do Jorge Jesus nessa semana, que foi uma falta de profissionalismo terrível. E aí influenciou tudo nisso aí, ó. Golaço do Erisson, vitória do Botafogo, que não teve nada a ver com isso. Vão dar trabalho, um time muito bem ajustado. Poucos meses, né, do Luiz Castro à frente, a gente já vê um Botafogo bem organizado. E o Flamengo reclamou de um lance onde o gol do Gabigol foi anulado e não estava impedido mesmo. Não estava realmente. Mas errar contra o Flamengo é só reparação histórica. Vamos pro próximo, por favor, que é Atlético, o clássico lá em Goiás. Esse estádio da Serrinha, ele está com um gramado muito bom, né? É uma estrutura muito boa. Não, detalhe que são três estádios fora o Serra Dourada. O Atlético Goianiense tem um estádio próprio. O Goiás está na Serrinha. O Vila Nova tem um estádio. Tem mais um outro, que é o Estádio Olímpico. A gente está falando de cinco estádios só em Goiânia. O Goiás ganhou de um a zero. Grande atuação do goleiro Tadeu. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E parece que a gente sempre fala, a gente sempre começou a falar, tem os times ali que vão lutar para não cair. Mas está todo mundo ganhando. Ganha um, depois ganha outro. Está um bolo ali embaixo. Esse é o bolo do futebol brasileiro. É muito competitivo. Aí, o time que é um leão na Libertadores e um gatinho no brasileiro, Palmeiras empatando com o Fluminense, do nosso Fernando Diniz e do goleiro Fábio. Gol do Cano para o Fluminense e gol do Dudu para o Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras marcou primeiro e o Fluminense empatou. Um a um. Terminou o jogo. Qual será o próximo jogo? E faça o L imediatamente com o Germán Cano. A gente teve também, né, depois desses jogos das 4 da tarde, vocês já eram jogos de 4 da tarde, a gente teve o Corinthians ganhando do Bragantino por 1 a 0. Corinthians líder do Brasileirão com esse gol aí. Renato Augusto. Renato Augusto. Bateu o Bragantino lá em Bragança, né, o Bragantino que é muito forte. Corinthians mostra aí uma certa constância nesse início de campeonato brasileiro. É o líder, né, são 12 pontos em 15 possíveis. Conseguiu, né, poupar o time na Colômbia. E se não é o Fábio Santos, conseguiria os 3 pontos. É difícil ele errar a pênalti, né? É, a última vez que ele havia perdido um pênalti pelo Corinthians foi em 2014. Foi há muito tempo. Além desse 1 a 0, às 18 horas teve o Santos fazendo 4 a 1 no Cuiabá. E agora a gente está tendo Fortaleza e São Paulo, que são 1 a 0. 0 a 0. E Juventude e Inter, o Clássico Gaúcho. Só uma atualização. O São Paulo fez 1 a 0 também no Fortaleza. Muito rápido aí, hein? 1 a 0. Então está tudo 1 a 0. Sim, 1 a 0 para o Inter e 1 a 0 para o São Paulo. E o Fortaleza caminha para ser o único time em 5 rodadas que não conseguiu somar nenhum ponto. Mas se esse resultado se concretizar, são 5 derrotas aí do Fortaleza. A gente já tem a cultura de falar que o trabalho do Voivoda é ruim. Não, pelo contrário. Não, pelo amor de Deus. Está tendo um momento de oscilação normal. O trabalho é bom, mas também falta peças. Falta material humano. Perdeu muita gente daquele time que foi para a Libertadores. Sim. Vamos lá, hein? Vamos com mais mensagens. Se você está chegando agora, participa do nosso sorteio. Manda mensagem aqui, 999-32-62-28 para concorrer a um sanduíche lá do Neiburger, um combo de sanduíche mais refrigerante. Você pode presentear a sua mãe. Pode comer também, fica à vontade, tá? Você vai responder, mandar seu nome, o seu bairro e também qual... Vamos voltar. Na sua opinião, qual dos três técnicos é o melhor de Minas Gerais? É o Turco? É o Wagner Mancini? É o Pesolano? Nossa, o Natan do Campinavete mandou um testamento. Eu vou tentar resumir, tá? Boa noite, Pedro. O momento do Turco só era bom pelos títulos conquistados no ano passado. O Pesolano tem fome de ganhar e isso tem repassado aos jogadores tendo bons resultados. O Mancini, no América, ainda é muito cedo para conclusões. Chegou, não tem nenhum mês. Ó, ele também. O pessoal, né? Tá sensato. Tá todo mundo comentarista. E ele é lá do Campina Verde e já tá participando do nosso sorteio. O nosso amigo aqui, ó, tá falando que o Edmilson Marques, do Bairro São Lucas, falou que é o melhor trabalho do El Turco, sem dúvidas nenhuma. Será que ele é atleticano? O nosso amigo Edmilson? Eu acho que ele é. Vamos agora de Série A2 do Brasileirão. Série A2, lá onde o Cruzeiro já reside há três anos. E, na última semana, pela primeira vez, entrou no G4 e parece que entrou para ficar. Ganhou na semana passada, comprou três zagueiros. Série B é isso, gente. Assim, não só a Série B, o Atlético ganhou vários jogos, assim, no ano passado. Vários. Abria 1 a 0, o adversário começava a subir. Ali começou o Festival de Moral, né? Tá ali com o Bahia, né? Dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia tá na frente pelo saldo de gols, né? Goleou no meio de semana. Por isso abriu aí, acho que o Bahia tá com o time. Na manutenção do elenco. Então, se a SAF... O problema que aconteceu nos outros anos é sempre que alguém começava a jogar muito bem no Cruzeiro, esse jogador saía, né? Isso aí que você falou é muito importante. O Vitor Roque já saiu. Manter esse pessoal... É. Manter isso aí até novembro. Será que vai dar? É difícil, hein? Ronaldo vai ter que quebrar a cabeça bastante. É, mas assim, a gente não consegue ver um jogador diferenciado... É, talvez... O ataque do Cruzeiro morre. Caso ele receba alguma proposta do exterior, que é que ele vai receber um rio de dinheiro, não tem como ele ficar. Tem que ir. E assim, não é só ele, é qualquer outro jogador no futebol brasileiro. É, se você ver uma proposta da Ásia, de qualquer outro... Enfim. Tinha o Vitor Roque, que era uma joia que o Cruzeiro tinha, que mal vem jogando no Atlético Paranaense. Mas jogou ontem. Jogou. Sábado. É. Entrou. Então, ontem foi sábado. Você acredita? É. Entrou no... Enfim. Entrou no jogo. Mas tá lá, no Cruzeiro seria melhor aproveitado. Tá aí, a gente vai continuar falando do Cruzeiro, porque o nosso amigo aqui, o Jorge, lá do Santa Tereza, falou que o treinador do Cruzeiro é o melhor nesse quesito. Hoje, ele é muito superior, porque o Mohamed do Galo é muito fraco, e tem provado isso todos os jogos. O Jorge tá bem aí, claro, com a posição dele. O Joel da Ponte Funda agora mandou, ó, o Pesolano tá tirando leite de pedra fazendo esse Cruzeiro jogar, então ele é o melhor. Manda mensagem também, daqui a pouco eu vou ler mais, 999-32-62-28. Voz do Além, só pra gente finalizar aqui, Brasileirão, a gente vai ter tabela da Série A2 ou não? Só vamos falar. Só um minutinho, pode falar. Só um minutinho. Cruzeiro que volta a jogar, né, pelo Brasileirão no domingo que vem, contra o Náutico, fora. Cruzeiro que no último jogo fora ganhou da Chapecoense, e aí vai atrás de mais três pontos ali, né, tirar pontos desses times que... Será que o Náutico tem alguma chance de acesso? Não, né? É, se bem falar... Se bem falar... Que o Náutico tá passando aí por uma situação bem complicada, que pode perder até a marca do clube. Meu Deus, não vou nem mentir nesse assunto. Tá ali, ó, Bahia com 13 pontos, o Cruzeiro com 13 pontos, o Sport com 11, fechando o G4, Grêmio com 10, Vasco com 10, a Chape com 9. Também com 9 tem uma surpresa, o Novo Horizontino, mas ainda é muito cedo pra falar que ela conseguisse se manter, depois Operário, depois Ituano, Ponte Preta, e o nosso outro representante de Minas, que às vezes a gente até esquece que ele existe, Tom Benci, que vinha de cinco empates, perdeu. Perdeu pro Sport e tá lá na zona de rebaixamento em 19º, porque também não dá pra só empatar, né, Tom Benci? Até esse meio de semana, até esse meio de semana, Tom Benci eram cinco jogos, cinco gols marcados, cinco gols sofridos, nenhuma derrota, acho que tinha cinco cartões também, um negócio assim, tudo cinco. Mas agora tá no G4, Z4, não adianta, não tem mais nada de cinco aí pro Tom Benci. Na quinta o Cruzeiro volta a jogar, né, só que aí pela Copa do Brasil, contra o Remo, precisa reverter um 2x1. Será que reverte isso? O que vocês acham? Time tem, né? É mais time que o Remo. É um jogo difícil, mas tem condição. Beleza, então. Vamos pro intervalo? Muito rápido? Bora. Depois a gente vai voltar e falar de uma outra modalidade, onde esse aí, meu filho, não tem pra ninguém, tá? O Cruzeiro passa por cima mesmo. Continua mandando sua mensagem, 999-32-62-28. Lembrando que a gente tem sorteio da Supercopa hoje, hein? O pessoal aí dos campeonatos amadores, a gente vai ter... A voz do além pode pegar arte aí pra nós enquanto eu vou falando. A gente vai ter no mês de maio e junho, tá? Vai ser uma etapa no mês de maio, a outra no mês de junho, a realização da Supercopa do Conexão Esporte, a Supercopa que reúne todos os campeões dos campeonatos que a gente fez em 2021. São quatro times, tá aí, ó. É o nosso pessoal lá do Coelho Radiadores, o pessoal do Zinabre, CDD Candidésio, Minas Grêmio, embaixo aí você vê todas as competições que eles ganharam. Aí em maio, hoje a gente vai fazer o sorteio, pra daqui 10 dias a gente vai fazer as semifinais. Isso. Vai ter o confronto aí, que hoje a gente vai definir os confrontos. Aí depois tem Divina Expo, né? O pessoal de Divinópolis, vai estar todo focado nisso, a gente também, porque a gente é filho de Deus. Depois passar a Divina Expo, que vai ter a superfinal da Supercopa dos Campeões Conexão Esportes, com transmissão ao vivo da TV Candidésio. Então em maio, semifinais. Em junho, a grande final. E no próximo bloco, no programa de hoje, os times vão conhecer aí seus adversários. Quem será que vai pegar quem? Não sai daí, que no próximo bloco a gente descobre, tem muito mais conexão, tem sorteio. Então eu tô te esperando no próximo bloco. Quem diz que em time que está vencendo não se mexe. O sistema MPA de comunicação prova que o ditado popular pode ser alterado quando o objetivo é a informação de qualidade. A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de maio, o Bom Dia Divinópolis começa mais cedo, a partir das 7h30 da manhã. E nessa nova fase, o programa traz a entrevista com os pré-candidatos a deputado federal e estadual por Divinópolis. É o sistema MPA de comunicação na cobertura das eleições 2022. C&A Motos. Sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos. Sua moto, nossa paixão. São 52 candidatas vivendo o mesmo sonho, ser rainha ou princesas da Divina Expo 2022. A TV Candidés apresenta pra você todas as candidatas. Começa no dia 9 de maio o programa especial Rainha da Divina Expo. Entrevistas, curiosidades e muito mais. Não perca, a partir do dia 9 de maio, às 18h30, ao vivo na TV Candidés. Comitiva 100% sertaneja. Viva a emoção da Divina Expo. Garra, determinação, superação e união. São palavras que fazem uma equipe campeã dentro e fora das quadras. Seja no vôlei, no futsal ou no handball, o nosso objetivo é transformar vidas através do esporte. Aulas da iniciação esportiva ao alto rendimento, atendimento do infantil ao adulto. Entre em contato e venha treinar conosco. Segesp é força, é confiança, é muito além das quadras. Olá, eu sou a Lúcia, colecionadora e produtora de produtos derivados da pimenta. Fui convidada a participar do Live em Foco, pra falar um pouquinho do meu trabalho, da minha coleção. E gostaria de te convidar a estar assistindo neste sábado às 20h30 e reprise no domingo às 21h30. Conto com vocês! Já estamos de volta. Manda mensagem 999-3262-28. Responde lá. Qual dos três técnicos mineiros, na sua opinião, é o melhor? É o turco? Tá gostando do trabalho dele? Paulo Pesolano, andando cruzeiro? Ou o Wagner Mancino, no América? Manda sua mensagem, que você vai participar do sorteio com a gente. Hoje a gente tem um mega sanduíche lá do Neiburg. Sanduíche. Neiburg, que tá super otimista com o Maria Helena. Maria Helena tá invicto. Como sempre, né? Todos os campeonatos. Mas não, eles ainda não foram eliminados esse ano. Que é uma coisa boa. É. Eu vou parar de pegar no pé do Maria Helena, porque o Max tava ficando um pouco com raiva. Seria o Real Madrid de Divinópolis? Será que seria? Não sei. Falou, cravou que ano que vem tá na Supercopa. Então trata de ganhar alguns campeonatos, né? Porque é pra isso que dá vaga na Supercopa Conexão Esportes. Manda mensagem pra gente. Deixa eu ver se já tem mais mensagem aqui. Antes da gente ir pro nosso assunto. É claro que tem mais mensagem. O nosso amigo aqui, Clóvis, do bairro Interlagos, tá falando. Nosso programa é muito bom, show de bola. Na opinião dele, o técnico do Cruzeiro é o melhor, sem dúvidas. Porque o time tá todo motivado e já tem um perfil definido. Os números mostram que o Turco é muito melhor dos três. A imprensa tá acostumada a criticar. E eles acham realmente que o Galo vai só vencer? Um time também pode perder. É o Wesley lá do Maria Helena. É igual, viu? Vai mais falar do Turco. Você acha que o time só tem que ganhar? Não tem que só ganhar, não. Pode perder. Fica perto da vontade. Eu não nego, não. Se o Galo perder um monte de jogo, não. É, os resultados, como a gente tinha dito, são bons. O problema é o desempenho. São oito gols tomados nos últimos cinco jogos. Indo pra um goleiro com a qualidade do Everson. É uma parada bem preocupante. E com a defesa que o Atlético costuma ter, ainda mais com jogadores como o Guga, que tava aí numa fase boa, é uma parada que tem que se preocupar. Tem mensagem dupla lá do bairro Sagrada Família. Um abraço pra Rafaela da Silva Santos. E também o nosso amigo Denilson. Mensagens diferentes, hein? A audiência é bombando. Boa! Eles não tão juntos. São números diferentes. Eles tão participando com a gente, que vão participar do nosso sorteio. Vamos agora com o heptacampeão da Superliga Masculina de Vôlei. Quem é? É o cruzeiro, né? O Sada Cruzeiro, do nosso grande Medioli, que tentou pegar o Cruzeiro Futebol, mas não deu muito certo. Depois caiu. E tá aí sendo heptacampeão. O que esse time faz, não só a nível nacional, como a nível mundial, é algo incrível, né? É difícil a gente achar um time tão acima dos outros, com tantos títulos nos últimos tempos, em qualquer modalidade do esporte, como o Sada Cruzeiro. É uma ginastia aí que vai ser dificilmente superada, quiçá mesmo chegar perto aí na história do vôleibol mundial, tá? E eu falo isso no geral. Vitória vai ir por 3x7x0 no segundo jogo. Importante lembrar que sétimo título da Superliga do Cruzeiro, o quinto nessa temporada. E troca técnica nessa track, ganha do mesmo jeito. Não tá mudando muita coisa, não. Planejamento do Sada tão consistente que já chega aí, já ultrapassa a marca de 50, 60 títulos desde o início da sua história. Então, tem que se louvar e sacramentar aí tudo isso que o time do Sada Cruzeiro vem passando desde quando iniciou esse projeto. Antio técnico, o Filipe foi jogador. Filipe ganhava tudo como jogador. Sim. Agora tá ganhando tudo como técnico. Parabéns ao Sada Cruzeiro por mais essa conquista aí, tá? Vamos lá agora falar de esporte local, esporte amador, porque a gente vai trazer pra você aí de casa mais uma rodada do 40 a mais lá do Palmeiras. Coloca aí pra nós. No campo do Palmeiras, o time da casa recebeu o Nápoles pela quarta rodada do 40 a mais Coelho Radiadores. Nos primeiros minutos da partida, o Palmeiras desperdiçou esse pênalti com o André. O time do Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com o Gilvane, depois o cruzamento de Edmilson. 1 a 0. Já no segundo tempo, o Palmeiras amplia o marcador depois de uma bela cobrança de falta de José Carlos. 2 a 0. Em seguida, em menos de um minuto, a defesa deu mole, o André fez o terceiro para compensar o pênalti perdido. Palmeiras, 3 a 0. O time do Nápoles marcou o seu gol com o Ricardo Moisés. De cabeça, 3 a 1. Logo depois, o Palmeiras ainda fez um outro gol. Lançamento do Paulo Vitor para o Gilvane, que recebeu a bola numa jogada individual e marcou o 4 a 1. Para fechar a conta, Wendel, goleiro do Nápoles, vacilou na área e marcou o contra. Final, 5 a 1 para o Palmeiras e cima do Nápoles no 40 a mais. O placar não foi, na realidade, o que foi o jogo, né? O jogo foi para ele, foi pau a pau. Só que nos 15 minutos finais ali, nosso time deu bobeira ali e quis sair jogando em três bolas. Lá entregou três a quatro gols lá de graça, né? Coisa que não foi. O segundo gol deles, na minha opinião, não foi falta. O juiz achou que ela falta lá, foi um erro do juiz. E gerou o segundo gol, o time deu a descontrolar, ele quis sair jogando na hora que não podia, entregou os três outros gols lá. Mas foi um jogo bom, jogo duro, né? Bem característico do nosso time mesmo, que é marcação forte, pegada. Mas o placar nada a ver com o que foi com o jogo, hein? O placar foi muito elástico, porque foi o jogo, né? O jogo foi bom lá. Jogando bem, tocando bem na bola, não esforçaram que fosse um tempo possível para a gente, mas o jogo foi bom, o jogo foi bom para a gente, o léssimo, o segundo vitória, mas é isso mesmo, vamos para frente, que ainda tem mais jogo. Tá aí, 40 mais do Palmeiras, e na semana que vem tem mais episódio, ó, episódio? Rodada do 40 mais, e episódio da série das categorias de base. Me equivoquei, que confundi. Semana que vem, a categoria de base está de volta aqui no nosso Conexão, tá? Meus amigos, vamos ler mais mensagem aqui, que já está quase na hora de vocês dar tchau, porque o próximo bloco vai ser o pessoal do sorteio. Eu acho que lá no Sagrada Família deve ter alguma coisa, porque todo mundo... Deve ter uma colônia que se juntará todo mundo para poder assistir o Conexão Esporte, todo mundo dá uma mensagem, a gente gosta. Sagrada Família, mais uma aqui, a Lucy Meire está com a gente também, tem mais gente aqui, ó, boa noite, é o nosso amigo Gago lá da Lajinha. Boa. E ele falou, ele é torcedor do Minas Grêmio, e vai acompanhar o nosso sorteio aqui da Supercopa, é agora, fica aí que já é agora. Vai, continua mandando sua mensagem, você tem aí mais uns 10 minutinhos para participar, 999-32-62-28, qual dos três técnicos dos times mineiros é o melhor no momento, na sua opinião? Turco Mohamed, Paulo Pesolano ou Wagner Mancini no América? Se você mandar com o seu nome e seu bairro, você vai participar do sorteio, a gente vai te presentear nesse dia das mães, nesse domingão dia das mães, com um combo de sanduíche mais refrigerante lá do Neiburg. Põe na tela, Voz do Além, o que que o pessoal vai ganhar hoje? Esse super sanduíche aí, ó, o nosso cheddar bacon mais um refriado. Esse é brabo, completo, né? Aí você não precisa de mais nada para finalizar o seu domingo. O nosso eu estou esperando chegar, tomara que chegue. Mande para nós, né? Se bem que a minha camisa do Agostinho Carrara não vai servir novamente seu começo do lixo. Mas a gente vai tentar. Bom, manda mensagem, tá? Mais 10 minutinhos aí para você participar. Meus amigos, muito obrigado pelas presenças de vocês. Estamos de volta aí novamente. e suas considerações finais. Vou estar enviando um abraço aqui para a minha tia Liana, para a minha prima Bruna, que estão lá me acompanhando. Sempre me cobram também. Então, tá dado um abraço, tia. Um abraço a todo mundo que acompanhou a gente por aqui. E logo logo a gente também está de volta. Mais uma vez, mandando beijo a todas as mães que acompanham o programa Conexão Esportes, em especial a minha mãe Luciana, que sempre acompanha o nosso programa. Beijão para cada uma de vocês. Feliz dia das mães. A gente vai sair para o intervalo agora e você vai acompanhar uma chamada da Divina Expo, hein? Tá chegando. Tá chegando. A gente está com saudade. Daqui três semaninhas... Duas ou três? Três, né? Três. Daqui três semaninhas. Tem Divina Expo. E se tem Divina Expo, a TV Candidés está presente mais uma vez. Aí vai ter a chamada, a gente vai para o intervalo e volta com o sorteio dos confrontos da Supercopa Conexão Esportes. Manda sua mensagem que ainda dá tempo. Há meio século, os primeiros passos de uma grande história foram dados. Em 2020, tudo estava preparado, pronto, para a maior Divina Expo de todos os tempos. Mas a pandemia chegou e atrasou todos os planos. em 2020, para matar a saudade de quem ama o rodeio, a TV Candidés realizou a comitiva virtual, lembrando dos melhores momentos da festa que é a maior do estado de Minas Gerais. Em 2022, dezenas de profissionais estarão de prontidão durante todos os dias da Divina Expo. Técnicos, locutores, apresentadores, cinegrafistas, jornalistas, publicitários, esta será a transmissão mais conectada da história. Todos os detalhes da Divina Expo estarão disponíveis nas redes sociais, na TV, no FM, no site. Serão mais de 150 horas diretamente do Parque de Exposições. Vem aí, a maior transmissão de todos os tempos do Sistema MPA de Comunicação. É multiplataforma, é Sistema MPA na Divina Expo 2022. 50 anos do maior rodeio de Minas Gerais. Então chega! Oi, meu amigo, minha amiga, um grande abraço a todos vocês. Estou aqui para convidar a todos para assistir ao programa Mistura Popular, que sempre traz o melhor do flashback nacional, o melhor do flashback internacional. O programa Mistura Popular vai ao ar todo sábado, a partir das 7h30 da noite, logo após a apresentação do Jornal da TV Candidense. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás, 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Garra, determinação, superação e união. São palavras que fazem uma equipe campeã dentro e fora das quadras. Seja no vôlei, no futsal ou no handball, o nosso objetivo é transformar vidas através do esporte. Aulas da iniciação esportiva ao alto rendimento, atendimento do infantil ao adulto. Entre em contato e venha treinar conosco. C&A Motos, seja a sua força, é confiança, é muito além das quadras. Olá, eu sou a Lúcia, colecionadora e produtora de produtos derivados da pimenta. Fui convidada a participar do Live em Foco para falar um pouquinho do meu trabalho, da minha coleção. E gostaria de te convidar a estar assistindo neste sábado às 20h30 e reprise no domingo às 21h30. Conto com vocês. Já estamos de volta, troquei de convidados agora, porque o nosso assunto é Supercopa dos Campeões. Bota na tela antes de eu dar boa noite para eles, para o nosso pessoal de casa que não viu o programa de semana passada, entender o que eles estão fazendo aqui, hein? O que esse pessoal vai fazer? Em maio, a gente vai ter a Supercopa dos Campeões Conexão Esportes com os times Coelho Radiadores que ganhou a Copa de Vinópolis, o Zinabri que ganhou o Copão Ferroviário, o CDD Candidés que ganhou a Taça Mobi e o Minas Grêmio que ganhou o Copão Eletrodil. Essas quatro equipes vão disputar a Supercopa dos Campeões Conexão Esportes, a segunda edição da Supercopa. Supercopa que na primeira edição teve a final e quem ganhou foi o Construborz, foi lá no estádio pós-esportivo em 2019, se eu não me engano, ou 2020, volta além? 2020 ou 2019, hein? Será que a gente lembra? Foi 2019, acho que foi em janeiro, se eu não me engano. Foi 2020, né? Foi 2020, foi em janeiro antes da pandemia. Foi Construborz e Vera Cruz, Construborz ganhou, agora a gente voltou com a Supercopa e eu estou aqui com meus amigos o Kenison, representante do Minas Grêmio. Isso mesmo? Isso mesmo. Boa noite. Boa noite. O que vocês estão esperando aí desse sorteio? Tem algum preferido? Só casca dura. Porque vier é difícil. Só casca dura. E você é o Gago, presidente do Zinabri. O Gago, tem algum preferido? Ou não? Não, o que vier também, vai ser difícil demais. O que vier, lucro ou prejuízo? Vai ser prejuízo ou lucro, né? Vamos ver, né? As quatro equipes, eu estava conversando com o pessoal semana passada, mas tem gente que vai ter que escolher por qual time jogar porque ganhou com os times diferentes? Lá no Minas Grêmio tem esse caso? Tem, eu e o Goiaba mesmo, né? Você é um caso? É, que eu tenho um caso de um jogador dele que estava com o nosso elenco lá no Palmeiras, lá no Eletrodilmo, né? E está com ele, foi campeão com ele na Copa de Nopa. Aí fica a critério dos atletas. Eles quem definem? Eles quem definem. Onde eles achar que deve, as portas lá estão abertas, dentro do coelho também estão abertas, né? O coelho radiador está com um monte de time, agora tem o só coelho, coelho radiadores, agora esse é coelho radiadores. Foi jogar? É, eu acho que é, né? A gente não está sabendo muito. Quem vai aparecer lá no dia, né? A gente vai descobrir depois. Vamos ler a mensagem do pessoal de casa, vamos enrolar mais um pouquinho para a gente fazer o nosso sorteio. O melhor treinador do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é o nosso amigo... Alô, foi você? Ele mandou a mensagem para mim. Ele já está aqui, eu leio a mensagem dele, porque ele só acha que é o Pesolano. Você é Cruzeiro esse? Ah, então está explicado o que ele acha que é o Pesolano do Cruzeiro. Mas está fácil achar o Pesolano, né? Até os atleticanos estão achando. Se você for ver ali na lógica o time do Galo, caiu de mais rendimento. Caiu bastante. De rendimento. Atleticano, eles têm que ser realistas e ver isso que caiu e o Cruzeiro e ver em crescimento. Galo, você acha qual dos três é o melhor? Pesolano, né? Pesolano também? Cruzeirão, né? Cruzeirão, cabuloso. E na segunda divisão? Não é nada. Boa noite, o Beto, diretor de futebol do Guarani está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, Beto. E falou que mandou os jogos na Supercopa Ouro. Dia 19 é DEC Guarani, depois Guarani CGP e o Instituto contra o Guarani. Muito obrigado, Beto, Gilberto, pela audiência. Quem também está mandando mensagem aqui para a gente é o nosso amigo André do Niterói e falou que o melhor para ele é o Mancini. Então, ele não acha nem o pessoal nem o turco. O turco eu acho difícil alguém achar, né? Alguém não é inconsciente. Nem eles estão achando. Aí, o nosso amigo aqui, o André do Niterói, eu estou perguntando por que o pessoal te chama de Zé Tocco? O que é isso? Você vai guardar para você a resposta? Nós dois vamos encontrar. Se eu que corte o cabelinho dele, você vai ver. O cabelinho fica calado. O Júlio César está falando que é o Pesolano, que é o melhor técnico e o William está falando que o Tocco é o melhor de todos. Porque o Pesolano e o Mancini não ganharam nada. O Tocco já ganhou. Essa é uma observação bacana para se colocar na mesa, né? O Turco ganhou. Mas é que foi o Turco ou foi o Galo? Ou os jogadores do Galo que ganharam sozinhos? Isso aí a gente nunca vai saber. Você ainda tem mais quatro minutos para mandar a sua mensagem em 999-32-62-28 para participar com a gente do sorteio. Coloca aí mais uma vez, a última vez, se você ainda quer ganhar esse prêmio do nosso programa de hoje, um cheddar bacon mais um refrilata lá do Neiburg que está sempre aqui com a gente com a operação para ele e um combo desse aí no final de noite é maravilhoso, é sensacional. Pode presentear a sua mãe, você mesmo pode comer. Se a mamãe estiver assistindo o programa também, manda mensagem e participa com a gente. Vamos lá para o nosso sorteio. Vou pegar aqui a minha urna eletrônica de última geração. Vou colocar isso aqui enquanto a gente faz o sorteio. aqui vocês podem ver moderna demais, é um baú, uma vazia. Melhor. Vamos ver objetivos. Temos aqui os quatro times e agora a gente vai para o primeiro confronto. E olha a rabada que vocês pegaram. Vocês que vão ver quem que é. Vai me falando aí quem que vai ser o primeiro confronto. Eu vou ficar aqui só no confere. Zinabre. Primeiro confronto, deixa eu mostrar para a câmera. Fala para o pessoal de casa quem é. O Goiaba, o Goiaba, o Coelho Radiadores, o primeiro confronto. Aí, aí. Tá dando para ver aqui. Tá, tá. Coelho Radiadores, vamos lá. Contra quem? Zinabre. O que o Coelho vai pegar? O Zinabre. Vamos ver quem que é. Quem será. Ih, rapaz. Minas Grêmio. Vamos mostrar para o pessoal de casa lá de novo. O primeiro confronto, então, vocês já estão sabendo. Minas Grêmio, esse ângulo aqui é ótimo. O pessoal vê, Minas Grêmio contra Coelho Radiadores. Então, né, a gente tem só quatro jogos. Eu vou mostrar só para ver que o nosso sorteio aqui, ele não tem rolo nenhum, que os outros dois estão aqui também. Então, já ficou definido. Coelho Radiadores contra Minas Grêmio, hein? E aí, Minas Grêmio? Bora para o choque. É os dois times, né, que ganharam juntos. O povo vai ter que escolher para que lado vai correr. Aí, a gente tem aqui, ó, o Zinabre. Zinabre. Contra o pessoal. Cadê, gente? Do CDD Candidés. Tá aí? Então, vamos lá. CDD Candidés contra Zinabre e Minas Grêmio contra Coelho. Lembrando dele. Clássico da região. Observação, né? Clássico. Nós contra o CDD, que é um time massa lá. Nós temos que respeitar isso, que é um time massa. O que vocês acharam do confronto? Gostou, não gostou? Foi ótimo, né? Eu já vim falando. Não, eu já vim falando. Eu prefiro pegar o time do Goiaba. Eu prefiro pegar o time do Goiaba. É um clássico. Não, é o do Coelho. Ah, que é o Coelho. É. Vocês podem pegar ele na final. Pegar quem? O Coelho. Não. Ah, é Minas Grêmio contra Coelho. Isso. Viajei. É porque eu não estava... Nós contra o CDD, que é um clássico lá, que o nosso amigo Michael, que toma conta, ele lá do time lá, que é um time massa também, ele lá do time de 10. Minas batalha... Tem que respeitar isso. É um time massa. Vai ser... CDD 10, então, contra Zinabre e Coelho Radiadores contra Minas Grêmio. Vai ser um grande clássico. Esses vão ser os confrontos da nossa Supercopa Conexão Esportes, que vai ser disputada ainda no mês de maio. Em breve a gente lança a data para você. O pessoal, a gente vai organizar com o pessoal dos times. E a final, como eu já expliquei, depois do rodeio. Porque não dava, né? Para fazer a final naquelas últimas duas semanas ali do mês. O pessoal vai estar de ressaca. Então, vai ser só lá em maio que a gente vai fazer essa final. O Niltinho da Minas Fiat está falando aqui que o Pesolano é o melhor, tá? E eu vou ler só mais uma mensagem. Tem mais algumas outras aqui. Mas eu vou ler só mais essa para a gente já fazer esse sorteio também. A nossa amiga Meire, lá do bairro Júza Fonseca, falou que o melhor é o Wagner Mancini. Então, acabou o seu tempo. Não dá mais para participar do nosso sorteio. Quem mandou, mandou. quem não mandou, não manda mais. Na semana que vem, a gente vai trazer mais sobre os campeonatos amadores. A gente já vai trazer para você também a data dos jogos da semifinal, desses super confrontos aqui que a gente fez com o pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Desejar sorte? Já falar que já está na final? Fiquem à vontade. Eu quero dar o feliz de dar as mães, para todas as mães, principalmente ela para mim, dona Efrigiana da Penha, mais para as minhas irmãs, minha cunhada, que é mãe também, minha sogra, e bom jogo para nós todos. É, dar um feliz de dar as mães para as mães de todos os atletas, que tem na cidade, região, para as esposas, são mãe. São todas mães. Mãe, e essa data é muito difícil, principalmente para a gente que não tem a mãe, a gente sabe como é que é difícil, a falta que ela faz. Eu dou os parabéns para todas as mães. Muito obrigado, por terem vindo aqui e representar os times, representar o pessoal da Supercopa. Boa sorte a todo mundo. Tenho dúvida nenhuma que vão ser dois jogões e a final também a gente vai pegar. Vai ser bom. Vai. Muito obrigado você de casa. Só para repassar aqui, os dois jogos que ainda estavam rolando pelo Brasileirão, Fortaleza e São Paulo, 1x1, está quase acabando, e Juventude Internacional acabou 1x1 também. Vai ficar faltando só um jogo para completar essa rodada. Muito obrigado pela sua... Ah, tem que fazer sorteio, né? Então, não tem nada de muito obrigado, não. Eu já queria pegar o sanduíche para mim. Não queria deixar o pessoal de casa ganhar. Semana que vem também tem temporada amador. Tem um monte de coisa semana que vem. Vamos lá. Muito rapidamente aqui que a gente tem mais dois minutinhos. Me fala o número do 1 até o 32, por favor. 23. 23. Vamos ver quem é o nosso número 23. É o nosso amigo Cotó do Maria Helena. Ele falou que o Turco é o melhor dos três. É, ele falou, ele defendeu o Turco aqui, gente, o Cotó. Ele falou que a imprensa está só acostumada a criticar os técnicos. Cotó, parabéns por ter ganhado um sorteio, um sanduichão, mais um refrigerante lá do Neiburger. Muito obrigado pela sua participação, por ter acompanhado a gente. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem vindo. E vamos que vamos. Semana que vem a gente dá mais informações sobre a Supercopa, tem mais sobre os campeonatos amadores. Tenha uma ótima semana, feliz dia das mães para todas as mães e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.